Perambulando por toda a cidade Hoje no Perambulando a gente vai conversar com o casal campeão pan-americano É a Karateka Natalia Brozulato e o seu técnico e marido Diego Spigolou Além de técnico e atleta, vocês são marido e mulher, né? Queria que vocês falassem da relação de vocês dentro do tatame Hoje eu só vi do ponto positivo, sempre vi ponto positivo Eu que comecei com o Diego, treinando com o Diego Antes dele ser meu marido, antes dele ser meu namorado Então o Karate traz na filosofia muito respeito, disciplina Então eu consegui aliar isso com o nosso relacionamento hoje Então é muito saudável, eu que sou muito acostumada com ele Mesmo ele não sendo meu marido, então ele sempre estava me auxiliando Sempre estava me acompanhando E hoje, nossa, sinto falta muito mais quando ele não está presente Igual nesse campeonato pan-americano, ele não pôde estar presente Então eu fiz uma preparação psicológica e principalmente Uma preparação psicológica com a ausência dele Eu era muito acostumada e sou acostumada com ele em todas as competições Sentado na minha cadeira, então esse aspecto profissional eu tive que ajustar E deu muito certo, graças a Deus Quando tem alguma briga, alguma coisa, isso não reflete em nada no tatame, né? Não, não reflete não Na verdade é uma situação bem inusitada mesmo, né? Porque, como ela falou, a gente aprendeu já a conviver com essa situação muito bem Mas eu exijo muito dos atletas em treino, né? Eu pego no pé e tal E muitas vezes ela acaba se sentindo, né? Ficando um pouquinho brava comigo no treino Porque peguei muito no pé E até esquecer disso desde casa Às vezes leva alguns minutinhos, sabe? Pra separar, ó, agora não estamos no tatame Agora é marido e mulher Então, assim, a gente... Eu acho que hoje a gente já aprendeu a lidar muito melhor do que há um tempo atrás, né? Mas às vezes rola um pouquinho ainda isso Mas é pouco É pouco, é Natália, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória E como foi, né? Ganhar um Pan-Americano é um sonho de todo atleta Eu costumo falar que a trajetória foi longa Eu pratico Karate faz 15 anos E dentro desses treinamentos, dentro de 15 anos de treino Eu me preparei em todos os aspectos pra chegar nessa competição muito bem É uma competição muito importante pro Karate brasileiro E eu me tornar campeã dos Jogos Pan-Americanos É uma vitória muito grande, não só minha Como do meu técnico, Diego Spigolon E de todos que contribuíram pra mim chegar nessa conquista Natália, eu queria que você falasse um pouquinho Você dá aula, né? Você busca aqui também? Você enxerga novos campeões aqui na academia? É, o Diego que começou muito cedo dando aula Hoje eu auxilio ele nas aulas de Karate E com certeza nós pensamos e treinamos vários alunos Para que um dia cheguem ser futuros campeões, sim Nosso intuito é esse A gente tem uma visão muito boa pro esporte de alto rendimento E já tem alguns atletas gerando frutos e se destacando Que começou desde muito cedo, com 11 anos Começou faixa branca E hoje tá tendo um respaldo muito grande Em cenário nacional e internacional aqui dentro da academia E o legal é que é um incentivo maior, né? Pra esses alunos Porque treinar, ter como seus mestres, digamos assim Campeões, né? É muito legal Nem vale, eu me sinto mesmo um espelho pra eles Sempre tentando dar exemplo E buscando com toda a força Em todo campeonato que eu vou Tento passar alguma coisa, alguma informação Positiva pra que eles não desanimem E persista nesse meio de esporte Até porque fazer esporte do Brasil, né? Trabalhar como atleta é muito difícil Conta um pouquinho de tudo que você já passou como atleta É complicado Eu comecei muito nova Não tive um apoio financeiro dos meus pais Por não ter condições E pra mim continuar em competições Eu tinha que muitas vezes vender doce, fazer rica Mas isso é muito normal É em esporte que No Brasil que é amador, né? E até esporte que faz parte do circuito olímpico Vários atletas passam por dificuldades no Brasil E eu fui uma delas Ainda a gente não tem o mínimo necessário Um respaldo, uma estrutura Pra que a gente consiga Tá disputando os campeonatos Mas já melhorou muito do que eu já passei Natália, agora fala pra gente Quais são os próximos campeonatos Tanto representando o Piracicaba E o Brasil As próximas competições ficam pro ano que vem Eu já sou atleta titular da seleção brasileira Eu tenho a pontuação Eu sou a primeira do ranking no Brasil Isso me auxilia A disputar Ter a vaga do campeonato mundial Geralmente é um atleta Em cada categoria por país E eu que vou estar disputando O campeonato mundial Que vai ser em Lins na Áustria Isso E assim Esse número de pontos Que eu tenho no ranking Confirma a minha participação Nesse campeonato E antes dele Que vai ser em novembro Essa competição Eu tenho várias outras Como sul-americano Pan-americano Jogos regionais Que eu discuto por Piracicaba Então o cronograma é extenso Só que minhas competições Vão ser a partir do ano que vem Vou retornar E o mundial pro Karatê É muito importante Porque apesar de ter o Pan-americano O Karatê ainda não é um esporte olímpico É, infelizmente O Karatê ainda não é um esporte olímpico Está na briga Estamos torcendo muito Para que 2020 Ele entre em Tóquio No Japão Ainda mais tratando de um esporte Que nasceu no Japão Então assim A gente está com o dedinho cruzado Rezando mesmo Para que entre nas Olimpíadas Que vai melhorar muito Não só para nós atletas Mas como para a modalidade Então esse campeonato mundial É muito importante para a gente É como se fossem nossas Olimpíadas Porque é em torno de 70 atletas Por categorias Sendo que cada atleta É de um país diferente Então é um campeonato assim Que tem uma Um grau de dificuldade muito grande E o objetivo maior É ser medalhista nesse campeonato Natália começou a treinar em 2000 Aos 9 anos de idade Aqui pertinho em Limeira Aos 11 anos realizou sua primeira competição E hoje é uma das atletas Mais importantes do Brasil Mas apesar do Karatê estar no Panamericano Ele não é considerado um esporte olímpico Música Não se esqueça Precisou de presente para você E toda a sua família A grande jogada é Mica Presentes Mica Presentes Agora com o estacionamento ao lado Não dê bola fora Mica Presentes Muita alegria em servir você Você sabia que a minha formação É muito importante dos 0 a 8 anos? Por isso pense bem Em que escola infantil você vai colocar no seu filho? Sossego da mamãe Aqui o meu futuro Começa no tempo É isso aí menina Escola infantil Sossego da mamãe Venha conhecer a nossa escola Ligue e marque uma visita 3422-2158 Venha conhecer e se divertir No maior centro de autorama do Brasil Espaço Fórmula Alugamos carrinhos e pista Nós estamos localizados aqui em Brascava No bairro Campestre Você pode ligar no 3422-9190 Acompanhar pelo site www.espacofórmula.com Existe a localização onde você pode visualizar melhor o local Ou até imprimir o mapa Autorama Espaço Fórmula Aqui você também é campeão Será que não vai rolar um beijo? Só não voar eu te desejo Verão voando por toda a cidade Não vai rolar um beijo